salve salve família salve Cris muito legal essa conversa de hoje quando a Sony fez o Walkman ela explodiu vendeu muito e aí quando ela tentou forçar o Betamax como padrão de fita quase ela perdeu tudo que ela ganhou Cris qual que é o momento certo de você identificar que aquele projeto vai fracassar olha que ótima pergunta obrigada pela pergunta que legal olha é a pergunta de um milhão de dólares essa né assim quando é quando você sabe que a hora de largar e desistir e eu falo bastante sobre isso porque todo mundo fala desistir jamais você nunca pode desistir na vida tem que seguir em frente sempre e tal eu falo importante desistir né puta merda bom né se isso é verdade eu estou indo muito bem que eu desisti de quase tudo que eu fiz na vida e aí eu falo meu tem hora que tem uma coisa muito diferente a gente você persistir né e ser teimoso né porque assim persistir é muito legal mas se eu não for negócio fracassado você tá sendo teimoso e não quer largar o osso de uma coisa que não deu certo nessa hora o mentor pode ajudar muito né alguém tem mais experiência ou alguém de fora o teu pai o tio avô alguém que você admira que vai olhar e falar e para aí que esse negócio é teimosia esse negócio nunca vai dar certo ou então vai te dizer não até que esse negócio é legal persiste que vai dar certo às vezes você tem que ouvir uma voz de fora porque é o limiar que separa a persistência da teimosia é muito tênue você pode errar como é que a gente vai perceber é que nem sabe algumas vezes como que foi porque por causa da crise a crise tem erro tem coisa que você faz errado faz parte como que é quase quebrar eu já quebrei uma vez é meio triste é triste mas você não aprendeu horrores aprendeu horrores aprendi mas é dura dura a gente aprende mais não na na coisa ruim do que na coisa boa é verdade a gente aprende muito então vamos usar isso de integral para tudo bem vamos de novo é não importante não existir né é o ué caralho mas não era importante também não tipo não desistir da vida caralho né existir de um projeto mas a gente vai falar desistir de tentar vou só ficar fumando maconha jogando de alguém eu fiz isso durante um tempo fiz não é bom mas tá tudo errado tá tudo errado eu fiz isso durante três anos enfim não recomendo